E nesse vídeo nós vamos mostrar o procedimento para você estar liberando espaço na memória interna no seu aparelho Fazer uma grande limpeza na memória interna do seu aparelho e trazer vários benefícios Como menos travamento, menos lentidão e a eliminação de vírus no seu aparelho Ele vai funcionar aqui para a linha Samsung, na verdade para todo o aparelho da linha Samsung É claro que você pode repetir esse procedimento em alguns outros aparelhos de outras marcas Mas aqui nesse vídeo nós vamos tratar da linha Samsung e vamos mostrar todo o passo a passo que é bem rápido Então se você quer eliminar travamentos, lentidão e até mesmo vírus e consequentemente ganhar mais memória no seu aparelho Você precisa fazer isso todo passo a passo, sem baixar o aplicativo, alterando agora alguma... Tá bom, tá bom Existem na verdade duas formas de a gente estar fazendo esse procedimento De estar liberando espaço na memória interna do seu aparelho A memória cache do seu aparelho, por exemplo, ela pode ser liberada e fazendo alguns procedimentos de forma manual e automática O que é que a gente vai fazer agora? Preste atenção, como é simples No seu aparelho você tem algum aplicativo aí que você acaba usando mais no dia a dia Então são esses aplicativos que a gente vai focar Sim Se você usa mais Instagram, WhatsApp ou até mesmo aplicativos aí de jogos, de outras redes sociais É importante você estar bem atento aos aplicativos que você mais usa Porque é neles que a gente vai focar Então essa é a primeira dica Foca aí nesses aplicativos que você mais usa Porque consequentemente ele vai armazenar mais memória cache aí no seu aparelho Consumindo mais memória interna Então o primeiro passo da gente A gente vai fazer aqui da forma mais tranquila A forma manual Que seria um pouco mais trabalhosa Mas a gente tem a forma Que seria a forma automática Que a gente vai deixar pro final do vídeo Que aí você resolve tudo de uma vez só Pra todos os aplicativos Mas a gente vai fazer de uma forma manual Para cada aplicativo Primeiro Vamos dizer que você usa mais o aplicativo do YouTube Então a gente vai estar clicando aqui no aplicativo do YouTube Quando a gente clica aqui no aplicativo do YouTube Vai aparecer essa barrinha aqui Deixa eu só esticar novamente aqui Afastar esse ícone do YouTube pra cá Pra que vocês possam ver Pra ver se a gente consegue A gente vai clicar aqui Vamos afastar pra deixar ele aqui Deixa eu ver se a gente consegue Não consegue né Não, a gente não conseguiu Então a gente clica aqui em cima Como vocês podem ver Vai aparecer aqui essas várias opções Então a gente vai estar clicando na verdade Nessa opção de informação de aplicativo A gente vai estar clicando aqui nessa informação aqui de aplicativo Como vocês podem ver Na verdade Esse aparelho Ele vai possuir algumas características Então aqui A gente vai estar vindo Clicando em armazenamento Como vocês podem ver O cache do aparelho aqui Está em 30.06 MB Então isso aqui Ele já está consumindo memória interna no seu aparelho Então você já pode Estar limpando Fazendo a limpeza cache Aqui desse aplicativo Então a gente pode estar clicando aqui Fazendo toda essa limpeza Tranquilo? Então a gente vai estar voltando Voltando Pode também estar fazendo Para outros aplicativos Que você baixou aí Na sua Play Store Então vamos fazer aqui Para esse aplicativo de jogo Deixa eu só voltar aqui novamente Certo? A gente vai estar clicando aqui em cima do aplicativo A gente pode vir aqui em Informação de aplicativo E a gente vai estar vindo aqui em armazenamento Nessa questão do armazenamento A gente pode fazer essa limpeza cache Aqui do seu aparelho Como você pode ver Aqui nesse aplicativo Que a gente não acaba não usando muito A gente tem apenas 360 KB Então a gente vai estar limpando aqui O cache desse aplicativo E consequentemente Vai liberar mais espaço Na memória Do seu aparelho E consequentemente Quando a gente faz isso A gente pode estar fazendo Para o seu navegador também Então a gente vai estar voltando aqui Certo? Daqui a pouco A gente vai mostrar a forma automática Que a gente já faz para todos os aplicativos Ao mesmo tempo Mas a gente vai estar pegando aqui O nosso navegador principal Que seria o Google Chrome Então essa dica aqui Já é uma complementação Porque além de você estar Fazendo a limpeza Da memória interna do seu aparelho Como consequência Nós vamos estar eliminando A memória cache De todos os aplicativos Como também Eliminando o vírus Para isso você vai ter que aplicar Tudo o que a gente fez agora Para o seu navegador Se você quer eliminar o vírus Se você não quer Você não precisa nem vir aqui Para essa etapa agora Mas a gente vai fazer o seguinte Como uma dica aqui Como bônus A gente vai estar clicando aqui Nesse ícone do aplicativo Que seria do Google Chrome A gente vai estar clicando aqui Informação de aplicativo Então para você eliminar vírus Como consequência A gente pode estar clicando aqui Em armazenamento E limpando o cache aqui Do navegador E como vocês podem ver É o cache de 23.33 metros Então a gente vai estar limpando Esse cache aqui Que fica armazenado E consequentemente A gente vai estar eliminando aí Essa memória que estava vagando E consequentemente Seu aparelho vai ficar com mais memória E aí consequentemente Você vai estar eliminando Os vírus do seu aparelho Aquelas mensagens Que acabam aparecendo Quando você está no navegador Enfim Esse tipo de coisa A gente também vai estar eliminando agora Agora existe uma forma mais Completa Da gente estar fazendo Essa limpeza de cache Para todos os aplicativos Do seu aparelho O que é que acontece? Na linha Samsung Diferente de outras marcas Isso aí você Se você tem um aparelho De outra marca Você pode fazer De uma maneira Que é diferente daqui Ou até mesmo Em alguns aparelhos Como o da Motorola Pode ser até Os mesmos botões Aqui que a gente vai apertar O que é que vai acontecer? A gente vai estar clicando No botão de volume mais Certo? E o botão power Ao mesmo tempo Primeiro Antes disso A gente vai estar desligando O aparelho Vamos desligar aqui o aparelho E a gente vai fazer o seguinte A gente vai apertar O botão de volume mais E o botão de power Seria o botão de ligar Então a gente vai estar Clicando aqui ao mesmo tempo Quando aparecer a logo A gente solta E deixa apenas o botão de volume Mais aqui pressionado Tranquilo Do jeito que a gente Está fazendo aqui no vídeo Consequentemente Vai aparecer Essa tela aqui Beleza? Quando chegar nessa tela aqui É a parte que a gente Pode estar fazendo De uma maneira bem simples Bem tranquila Que não tem nada Que se fazer É muito fácil A gente vai estar vindo Aqui nessa opção De whip Cash Partition Eu não entendi O que ele falou Aqui nessa opção A gente vai estar clicando Aqui no botão De ligar O botão power Então a gente clica Aqui a gente vai estar Clicando em yes O que é que vai acontecer aqui? A gente vai estar fazendo Na verdade A limpeza De todos os casts Aí do aplicativo E consequentemente Seu aparelho vai parar De estar travando tanto E estar um pouco mais lento E também eliminando o vírus Então de uma coisa Com uma simples ação A gente consegue fazer Todos esses procedimentos Então quando você acaba aqui Você vai estar colocando Nessa opção aqui Reboot system Ele já cai nessa função Então a gente vai estar clicando Certo? Com o botão De ligar e desligar E aguardar aí o aparelho A partir desse momento Você como já fez Todos esses procedimentos Aí no seu aparelho Seu aparelho já vai voltar Aí com mais memória É claro porque a gente eliminou Toda essa memória flutuante Essa memória cache Que estava aí Consumindo pelos aplicativos Consequentemente Seu aparelho vai estar Com mais memória E com menos vírus Ou até mesmo zerado Os vírus aí do seu aparelho Em relação ao navegador Beleza? Então essa dica aqui É muito importante Se você tem um aparelho Samsung Ou até mesmo um aparelho De outras marcas aí De outros modelos Você tem que fazer isso Para estar resolvendo Esse tipo de problema E consequentemente Trazendo mais memória Para o seu aparelho Que fica como uma limitação aí Quando você usa os aplicativos E não faz essa limpeza Da memória cache Beleza? Então eu espero ter ajudado Nesse vídeo O interessante é que você Compartilha esse conteúdo A gente também Se você chegou até aqui A gente vai estar deixando Esse bônus para vocês Então se você chegou aqui Até nesse vídeo A gente vai estar deixando O link aqui De aparelhos Com frete grátis E preços promocionais No primeiro comentário Para que você possa Estar adquirindo aparelhos Novos Com garantia De um ano E com frete grátis Tranquilo? Então no primeiro comentário A gente vai estar deixando Esses links Para que vocês possam Ter acesso Como também Outros vídeos Para que vocês possam Estar resolvendo Esse tipo de problema Beleza? Então espero ter ajudado Nesse vídeo É muito importante Que você compartilhe Para estar ajudando Mais pessoas Assim como a gente Também está te ajudando Agora nesse conteúdo Tranquilo? Então até o próximo vídeo E valeu!